Muito obrigada, Sr. Presidente. A relação da União Europeia com a Turquia está de novo a ser posta à prova. E, mais uma vez, por ações unilaterais provocatórias por parte do Governo turco. São muitos os exemplos que poderia citar, desde incidentes nas fronteiras terrestres ao desrespeito pelo Estado de Direito e, agora, a intervenção gravíssima nas zonas marítimas exclusivas de dois Estados-membros. Até quando é que este tipo de comportamento, por um Estado candidato à adesão e que é membro parceiro na NATO, será tolerado? É tempo de sermos claros. Já foram cruzadas várias linhas vermelhas. É, assim, imperioso avançar para o embargo do fornecimento de armas e reforçar as listas de sanções direcionadas. Devemos manter o apoio à sociedade civil turca, também ela vítima dos desmandos totalitários do Sr. Erdogan. Devemos manter os canais diplomáticos de diálogo abertos. Mas estes incidentes não podem ser ignorados. Erdogan tem que perceber que os comportamentos das últimas semanas e a sua estratégia de desestabilização em geral não ficarão sem resposta. Os ataques à Grécia e ao Chipre são ataques à União Europeia.